Música Salve galera, eu sou o Clássico, eu sou o Atlantinara Copaz E vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu aí a última pista Isso mesmo, vamos clicar aqui Fizemos todo o possível Agora só precisamos esperar o Hint Espero que ele possa explicar o que está acontecendo aqui Então vamos aceitar essa tarefa aqui Beleza, tem outras normais aqui Vamos explorar também o mapa aqui Porque eu vi que tem coisas diferentes Gente, peguei um zumbi lá fora Vamos ver o que ele vai falar aqui Saiu correndo, deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que eu perdi Aqui está tudo normal Olha a galera tocando rock'n'roll Agora vamos lá para fora Monte uma emboscada A gente vai precisar fazer agora Então vamos lá Deixa só eu sair aqui Cadê, 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 cadê Ah, ele aqui, ó Mas não sei bem o que fazer com ele agora Olha lá Eita, sai da frente Isso é uma forma de fazer isso Beleza, então conseguimos aqui algumas amostras, né Vamos sair do mapa aqui para a gente ver Deixa eu ver, tem nada aqui Bora Beleza, o evento já apareceu aqui, ó Oito dias para completar Essa aqui é a emboscada Então vamos lá Chegamos aqui, tá galera A gente precisou montar essa emboscada aqui Não vou nem fazer questão daquele zumbi ali por hora Então tem o tanque aqui abandonado O tanque a gente encontra nas áreas lá congeladas, hein Vamos ver isso aqui Caraca Deu fraquinho, mas tá bom Vamos lá Para a eliminação desse daqui, ó Facãozão mesmo Beleza, game over Esse aqui, outro Ah, ele me viu, cara Toma Game over Vamos pegar as coisas dele aqui, ó Aqui, agora, aquele Aquele jet ski Perfeito Já tem bastante coisa para a gente estar evoluindo a árvore lá Deixa eu ver Ó, ó, ó Já tem aqui, ó O que ele vai comentar aqui com a gente Porque eu sou a isca Não quero mais ser o Nicolau Tá Prepare se eu estou vendo algo E não parece ser Eita, pega, cachoeira Ó, tá Pega, velho O tamanho de zumbi Olha isso, cara É logo o Crumpy Vamos fazer a eliminação dele no facão Cuidado, hein, galera Vem pra cá Ó lá Fizemos a eliminação dele Cuidado, hein, mano Volte ao bar Essa missão aqui Ih, rapaz Não droppou nada De interessante também O que é que é isso daqui? Crumpy Por que você fez isso? Era a nossa última chance de encontrar o Nico Ele já Varejou o cheiro dele Ele tentou me matar, gente Não me diga que era uma missão de resgate Olha lá Todo mundo apontando pra ele Mas eu só queria ajudar Eu só queria encontrar o Nico E os presentes Nós encontramos no bar Vamos levar o hint com a gente, né Nos encontramos lá Então já era A gente precisa voltar ao bar aqui, tá Esse barulho de fundo aqui Pera aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente basculhar Ó, tem aqui Beleza Já vamos pegar essas recompensas aqui tudo Explorar o mapa pra ver se tem mais alguma coisa Aparentemente não, tá Vamos explorar por aqui Aparentemente não tá nada não Vamos voltar lá no bar lá Tá, cara Mano Barata, né Até que foi Overpower, né Se parar pra analisar Esse aqui já fez a eliminação Já pegou as coisas que tem ali, né Deixa eu ver É, já pegamos Vamos voltar lá no bar então Beleza, chegamos aqui no bar Já guardamos algumas coisas ali na moto ali Agora vamos ver aqui o quadro de investigação, né Pegar se compensa tudo aqui 100 pontos do passe Não, não finalizou ainda o carro Vamos ver Ah, agora finalizou Finalizou sim Finalizou Então parece que alguém atacou o Nico Quando ele entregava uma leva de presente Precisamos chegar ao sinal de socorro o quanto antes Mas mantenha atenção Os agradecimentos podem estar à espreita Então concluímos aí E... O... O resumo é que não... Opa Último bar na terra Deu um olhar no bar, ó Então... Ho, ho, ho Sobre que estava procurando por mim Atrasa-me um pouco E vocês fazem uma grande confusão Ah, olha ele aqui, ó É o Nico aqui? Não acredito, cara Que ele apareceu assim do nada Será? Hit Eu sei que você nunca me trairia Acredito que estava procurando por mim E não pelos presentes Olha lá Fred, você finalmente tomou iniciativa Estou orgulhoso de você este ano Mas por que quebrou minha van? Não sei qual a moral da história Acho que a moral é nunca fazermos isso de novo, ó E já que ninguém se machucou Sugiro que esquecemos tudo E comemoramos a Valeria Então aí, ó Tá aí O Nico Acho que esse aqui que deve ser o Nico, né? Deixa eu ver pra onde ele vai agora Os presentes estão esperando por você No meu novo escritório Olha aqui, ó Então o novo escritório dele ali Vamos ver pra onde é que ele vai Ah, o cara vai ficar dançando ali, ó Então é isso, garoto Fechou Agora vamos pegar aqui essa competência daqui, ó O novo escritório dele estava aqui Eu queria isso aqui, cara Pra colocar na base Tá pegando Até que o prêmio veio bem surpreso aqui Opa, deixa eu deixar essas coisas aqui Vamos lá na base pra gente Pra gente estar montando essa moto aqui Aqui aparentemente é só isso mesmo, tá? Agora vai ficar todo mundo curtindo aí o ano novo Provavelmente vai ficar aparecendo só missões aqui, tá, galera? Essa pista já era Já finalizou todas as pistas Agora vamos voltar na base lá pra gente montar essa moto aqui Então prontinho, galera, já tô aqui na base Aqui já vi as tintas que pede ali pra tá montando Não vai vir de graça não, tá? Tem algumas que vem, né? Então essa daqui tá pedindo tinta vermelha, preta e azul Vamos colocar aqui, ó Cadê? 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 Aqui é o modelo legado, tá? Ué, eu não peguei a tinta azul não, cara Peguei tinta preta pro lugar daqui Deixa eu pegar tinta azul aqui Pra mim eu tinha peguei... Peguei... Peguei 40 tintas pretas aqui, hein Já tem um... já tem um estoque aqui Eu deixei meu estoque de tinta tá lá do outro lado Essa daqui já é o segundo estoque de tinta Não sei porque eu guardo tanto tinta na base, tá? Vou começar a excluir algumas aí Também tem que mostrar o layout atualizado aqui dessa base também, beleza? Vamos colocar aqui Aí, perfeito Olha como é que é a moto Tá, deixa eu colocar um... pra tirar um print dela aqui, ó Colocar com uma... maniatura E olha aí Mano, a moto ela é bacana, cara Essa daqui, ó Só os barulhos de motos que continuam mesmo, né, mano Eles deveriam estar... ai, caramba Deveriam colocar um... barulho novo, né, mano Um carro novo pro motor dessas motos aí, ó Colocar aqui pra tirar um print Caraca, mano, motor essa daqui, bicho Beleza, cara, então finalizamos aí Agora é só finalizar o passe e fazer as missões normalmente, né? Tranquilo, o que é que vocês acharam aí da temporada? Deixem nos comentários o que é que você achou, hein? Deste último prêmio também, beleza? Beleza ano novo pra geral Grande abraço E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí